O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero e vou continuar te amando Eu não tô nem aí pro que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sinto pra você Dizem que eu não presto, só me meto em confusão Querem nos afastar e acabar com o nosso amor Tira você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Tira você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Tira você de mim Eu amo você Não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Não importa o que vão dizer Eu quero só você 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 Não importa o que vão dizer Eu quero só você, eu quero só você Eu amo você, não importa o que vão dizer Eu quero só você, eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você, eu quero só você E não importa o que vão dizer